Olá pessoal, tudo bem? Prender e vender aqui. Onde, onde é que eu tô? Eu tô aqui no centro de eventos Pro Magno Casa Verde. Avenida Professora Ida Colby 513. E aqui tá acontecendo o Brasil Patchwork Scrap Booking Show feito pela WR. A mesma empresa que faz a mega artesanal aqui em São Paulo. Vamos lá, quem entrou? Anny Bezerra, Zenaide, Itaí, Itainá. Onde é que eu tô? Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Opa! E aí, vai. Tá vendo? Legal. Eu vou virar a tela pra você ver melhor. Cheguei agora, gente. Tá aqui, ó. Bacana! Olha que bela mesa. Nossa, que show! Tá aí. Legal. Tá aí. Tá aí, tá aí. Por favor, não mexer, por favor. Olha que linda a mesa. Opa! Olha que coisa linda. Amarela, amarela, amarela. E aqui? Rosa, rosa, rosão. Opa! Bacana! Bacana! Olha lá. Brasil, patchwork. Scrapbook em 2020. Por aí vai. Tem coisa linda. Olha que era a mesa. Júlia, Hilane, Justina Moro. Quem mais tá aí? Dá uma olhada. Olha só essa mesa. Tem aqui, ó. Bacana, bacana, bacana. Olha lá. Aí. Mais, 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 mais. Olha que bacana é essa. Tem até bonequinho aqui, ó. Bem-vindos. Legal. E aqui não é a mega artesanal, né, gente? Mas tem um monte de coisa aqui, ó. Curso e vai. Venida por aqui, venida por ali. Curso de patchwork. Aqui as máquinas estão aí, ó. Agora não. Mais. Eva e Eva. Tá aí. Eva e Eva. E mais. E mais que mais. casademadeira.com.br Casadamadeira. Aí todo mundo. Legal. Metais da moda. E olha só. Lepetite Atelier. Lepetite Atelier. Tá aqui, ó. Lepetite Atelier. E por aí vai. Amelie Patternsdolls. Dona, fuinha. Tom, com, tom. Lido Quil. Amei bonecas. Sérgio Mac. Tá aí. Adriana Dourado. Diva da costura. Legal. Hap Quilter. Aí. Amei bonecas. Amei bonecas. Tá tudo aí. Aí, tá aí. Deu pra ver. Opa. Miltons. Aviamento e artesanato. Tá aí. Hap Quilter. Legal. Olha lá. Olha lá. É grande, hein, gentinho. É pago? É pago. R$16,00 o ingresso. Idoso paga meia. Custa o quê? É R$16,00 o ingresso. Meia é R$8,00. Tá aí. Legal, legal. Legal, bacana. Denise Sá. Tá aí, Denise Sá. Cata. Artes. Petworks. Nossa, aqui tem mais, gente. Olha lá. Tem muita gente. Brasil. Petworks Ateliê. Ateliê Denise Leal. Tá aqui, Ateliê Denise Leal. Tá aqui. E aí, vem, 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 vem. Jack Maquinas Petworks. E por aí vai. Tô mostrando geral. Aí, o Twins Pengler, São Paulo. Pessoal. Tá aí, ó. Opa, 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 opa. Tá vendo? Opa, opa, opa. Grimonde. Comércio e Importação. Bérnia. Tá aí, olha a rua. Legal. Marcia Baraldi. Tá aí. Nova Carimbos. Marcia Baraldi. Mary Petty. Cabides. Aí. Opa, opa, opa. Opa. Vem, nós. Vamos, vamos, vamos. Carimbos. Nova Carimbos. Sua arte merece essa qualidade. Arte Mac. Para entender. By Amigas. Porque eu sou amigas. By Amigas Afonso Franco. Aldria Juli Artteste. Aldria Juli Artteste. E aqui mais. Olha que legal. Patchwork é isso aí. Aí. Legal. Tudo bem. Elaine Castellan. Até lê. Patchwork. Olha, cada coisa do Patchwork. Bacana, bacana, bacana. Afonso Franco. E aí tem mais. Tem mais. Vamos por aqui, gente. Vamos por aqui. Olha lá. Brother, brother, brother. Coração de pano. Ateliê Coração de Pano. Tá aí também. Carimbo Aque Xumi. Soluções em alto têxtil. Scrap Brasil Cake. Uau. Tá aí, tá aí, tá aí. E aqui tem gente em aula. Aí as meninas estão todas fazendo aula aqui. Aí. Opa. Tão aprendendo. Tá aí, ó. Vendo? Legal. Casa da arte. Pô, pô, pô. Um ponto BR tá aqui também. Casa da arte. Olha aí. Legal, legal. Aí. Olha que arte, meu. Olha só que arte. Bacana, hein? Gostei de ver. Gostei de ver. Aí. A entrada é lá, gente. A entrada é por ali. Televlad. Dovlad. A tele dovlad. Aqui tem. Lu Ruzi. Tá aí. Lu Ruzi. Legal. Tudo bem. Legal. Dá um cartãozinho pra nós aqui, hein? Tudo bem com vocês? Eu acho que o pessoal não tem. Lu Ruzi. Tem um aqui, mas não é esse. Universo Scrap. Olha o da Lu aqui, ó. E você ajuda? Não, não. Eu tenho uma loja. Então já faz a propaganda aqui. Onde é que tá a tua loja? A minha loja fica no bairro Tatuapé, em São Paulo. Rua Serra de Japim, número 840. Uma loja linda de Scrap. Ó, o nome é Cibideias. 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 É linda, linda, linda. Tá no Instagram? Tá no Instagram. Cibideias. Cibideias. Vou ajudar a levar esse cartão também. E a Lu Ruzi, que eu tô aqui dando aula no estande dela. A Lu Ruzi, ela tem um ateliê fofo listico em Brasília. A minha loja fica em São Paulo e a Lu Ruzi tem um ateliê em Brasília. Legal. Depois eu deixo meu cartão e vou voltar. Tá bom. Sucesso. Gratidão pra você também. Gosto bons negócios. Pra nós. Pra nós. Tchau. É, é Cricutti. Tudo bem? Posso mostrar rapidinho? É, legal. Você tá... É Cricutti. 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 É, experience. Isso aqui. Conhece toda a evolução da máquina. Que é máquina? É, a máquina que faz o corte desses papéis. Tá. Cortados nela, o projetinho dela. Essa parte também. Tem máquina. O colante também corta nela. E ela tem uma máquina que você prensa, né? Que é Easy Press. A prensa. Legal. Parte de scrap, ó. Esse prepom também foi cortado. Aí também. Legal. E olha. Isso é um... É um tecido. Legal. É um tecido que vai entrar, fica à vontade. Elaine Ribeiro. Isso. Isso. É quem fez esses projetos. Legal. De dar loco. Eu venho, eu venho. Aqui estão as máquinas, né? Sim. São as máquinas cozinhas. Olha aí. É máquina que não acaba mais. E aqui tem máquina também. Legal. Mostra para o pessoal. Qual que é? Qual que é? A Joy. Que é o lançamento. É pré-lançamento da Cricut Joy. É uma máquina. Ela faz esses adesivinhos aqui, ó. É uma coisa para projetos menores. Não precisa ser um artesão para ter. Sim. A dona de casa consegue fazer um... Eles trabalhei com essa maquininha. Cricut Joy. Essa é a maquininha. Olha o cartão que foi feito. Com essa maquininha. Com essa maquininha. Legal. E hoje, em média, quanto custa essa maquininha? Tem já ideia? Ela vem com um preço de R$ 1.500. R$ 1.500 nessa faixa. Isso. Legal. E quem quiser procura por WhatsApp. Tem WhatsApp de vocês? Tem. Qual que é? A loja é Scrap Brasil. Tá. Instagram, Facebook. Acha por lá. Scrap Brasil. Scrap Brasil. Valeu. Sucesso. Teu nome é? Obrigada, Cristiane. Valeu, Cristiane. Valeu. Sucesso. Valeu. Obrigado. Tá aí, ó. Arte faixa 21 inspirando vocês. WR. Tá aí. Sala de imprensada WR. Chameirinho Favo de Mel Watts. The Scrap. Scrap Diary. Lillipop Carimbos. Tem muito carimbo por aqui. Eu já vi. Arte gel. Legal. Arte, a laser, corte de gravação, artesanato. Carol. Meu. É grandinho. Vale a pena. Você que é de scrapbook, você que é de patchwork, vale a pena conferir, porque tem muita coisa. E, claro. My Memories Craft. Opa. The Paris Design. Saída por aqui. Joinville. Atma Deida. Luciano. Tem vaga pra quê? Onde fica? Fica... Olha aí, ó. Tá acontecendo... Ontem começou. Dia... Opa. Vamos pegar que o cartão caiu. Acontece hoje, que é quinta, sexta-feira e sábado. Sábado é o último dia. Fica aqui no Centro de Eventos Promagno. Vou mostrar aqui, ó. Centro de Eventos Promagno. Avenida Professora Ida, COBE 513. Brasil Patchwork Scrapbooking Show. Tá? Legal. Aí. A entrada é por ali. Você, pra chegar aqui... Gente, vamos lá. Pra você chegar aqui no Brasil Patchwork Scrapbooking, você pode pegar a linha de metrô, a vermelha, desce na barra funda, vai até o portão número 8 do Memorial da América Latina. E lá no portão número 8 do Memorial da América Latina, saem as vans que te trazem pra cá. Chegando aqui, se você tem mais de 60 anos, você paga meia. Paga 8 reais pra ingressar neste evento da WR. Se você não tem mais de 60 anos, você paga inteira, paga 16 reais pra ter acesso a esse evento. Então, aqui na Casa Verde, no Centro de Eventos Promagno, na Avenida Professora Ida, COBE 513. Desce no metrô Barra Funda, Palmeiras Barra Funda, vai no portão número 8 do Memorial da América Latina. Próximo desse portão, tem o local de onde partem as vans gratuitamente e te trazem pra cá. Agora, pra acessar o espaço, aí você paga. Meia ou inteira? A meia é 8, a inteira é 16. Tá bom? É um evento da WR, a mesma organizadora da Mega Artesanal. É como se fosse uma pequena Mega Artesanal, voltada pro Patchwork Scrapbooking. Tá bom? Valeu. Agora eu volto pra lá, porque agora eu vou dar uma rodada, vou trocar cartão com essa turma. Nenira Aparecida, dá pra aproveitar. Hoje é quinta, amanhã sexta tem e sábado é o último dia. Vai até as 19 horas. Das 11 horas às 19 horas. Hoje vai até as 19, amanhã das 11 às 19 e sábado das 11 às 19. Aqui na Barra Funda, na Casa Verde, pertinho do metrô Barra Funda. Mas não dá pra vir a pé, não. Descendo de metrô não dá pra vir a pé. Judi, é um pouco distante, tem uns 4, 5 quilômetros. Você pega a van e vem pra cá e aqui você tem o acesso. Tá bom? Tudo de atesanato. Tem muita coisa aqui, legal, bacana. Agora, vou encerrar. Beijo. Beijo. Beijo.